Fala aí galera, voltemos aí com a nossa entrega Pertinho 2km só da lanchonete O nosso ciclo é A entrega galera A galera tá curtindo mano Caso que não tem barulho Só que o problema dele é a autonomia Autonomia A velocidade nem tanto que tem os monos rápidos Mais a bateria Bateria pra aguentar o dia inteiro Novo monoboy Monoboy desistiu Gargomão Falou que não dá mais dinheiro O gato Bata o bicho mais louco Ele toma um susto Vem ele correr pra longe do ser Ele corre na sua frente Pior que tem CG aí 125, 150 Fala mais barulho que essas motos É isso que mata Daí os caras ficam rateando A cidade inteira Os caras ficam rateando Ô barulheira da porra Como a polícia pega lanche na faixa Dez não faz nada Deixa passar Se for passar Se for passar Você passa agora Vai passar por cima Vai de moto isso Nem tem coragem de fazer isso de moto Olha isso aí Esqueceu a seta Esqueceu a seta Seta tá em casa A arde nem dói Seta tá em casa Tio Pra que seta Nem eu tenho seta Eu viro tudo sem seta E a turminha tá usando seta É, hoje não dá pra subir na contramenta A gente tá cheio Tá usando seta, mano Pra que seta O carro na frente já é Pra queimar a lampadinha da seta Apagar cincão Numa lâmpada nova, mano Pra que O carro na frente já tá pensando Eu só Já vem Só pode Assim suporta Numa lâmpada nova, mano Você vai Proveio Você vai Numa lâmpada nova Numa lâmpada nova, mano Tira Santai Não tem Tira 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 Aqui é contramão pra vir Tem vários malucos virando aqui Passa na minha frente É uma voadora, não sei Eu não caio delicadamente não É uma voadora É Isso aí é vítimas da sociedade Vítimas da sociedade Aí na real depois que arrumam Com as pessoas pensavam Puxar uns meios de cadeia Cair direito Puxar uns meios de cadeia